Música A Advocacia-Geral da União divulgou nota informando que vai acionar o Ministério da Justiça para que determine a abertura de inquérito para apurar crime de ofensa contra a honra da presidenta Dilma Rousseff cometido pela revista Isto É, em reportagens publicadas nas últimas duas edições Segundo a nota, a AGU também invocará a lei de direito de resposta para garantir junto ao Poder Judiciário o mesmo espaço dado pela revista, a difusão de informações inverídicas e de acusações levianas Ainda de acordo com a nota, eventuais ações judiciais de reparação de danos morais também estão sob análise de advogados privados da presidenta Dilma Rousseff De Brasília, Ney Pereira Música Música